Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Somente feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que... A gente ainda vai ver o título que vai colocar. Mas é uma receitinha tipo... Super saudável, né, Sarinha? Misture mais ena com leite de coco e não vai mais querer pão. Ou então vai ser misture leite de coco com maçã e não vai mais querer pão. Ou então vai ser mais ena com maçã e não vai mais querer pão. É um desses três títulos que a gente vai usar. Gente, ó... Mas, resumindo... É uma receita muito saudável, né, Sarinha? Sem trigo e sem lactose. O leite que a gente vai usar é o leite de coco, que é um leite vegetal. É um bolo de maçã saudável, não é isso? Com poucos ingredientes, muito fácil. Isso mesmo, meus amores. A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática fácil, rápida, econômica e muito saborosa. Então vamos começar? Então, pessoal, vocês vão pegar uma maçã, vocês vão descascar, vão lavar, vai descascar, vai tirar toda a casca e depois vocês vão ralar. A gente acabou de ralar essa aqui, ó. Bem raladinha. Vai uma maçã e agora a gente vai pegar... agora eu vou colocar os outros ingredientes. Então, pessoal, aqui tem uma maçã ralada, receitinha super saudável. Agora aqui a gente vai colocar dois ovos. Gente, esse momento é o momento de você colocar também botinhas de baunilha. Você pode colocar, eu só não vou colocar aqui porque eu não sei onde coloquei. Geralmente é sempre bom você ter umas duas ou três. Eu, quando for no supermercado, vou comprar mais um vidrinho de essência de baunilha, pois rende muito. Mas como eu não tenho, mas você coloca, tá? De vocês aí botinhas de baunilha, tá, pessoal? Aí a gente mistura. Agora a gente vai colocar aqui um copo de farinha de arroz. Que a gente, esse bolo não vai trigo, nem trigo, nem lactose. Desculpa, nem trigo, nem leite. Aí a gente vai misturando. Aí também a gente vai precisar de leite de coco. A gente vai precisar de 100ml, que é a metade de um vidrinho desse. E aqui a gente começa a misturar. Pra adoçar, já tem a maçã, né, gente? Por isso que a gente vai usar pouco açúcar. A gente vai precisar de duas colheres desse açúcar. Como é o nome, Sarinha? Lê aí pra mamãe, por favor. De verão. Que é um açúcar mais saudável, tá, pessoal? Só duas colheres. Mas você pode usar o açúcar da sua preferência. Eu tô fazendo com esse porque eu quero uma receita mais saudável, tá? E aqui a gente começa, continua a misturando. Também a gente vai precisar de uma colher de amido de milho. Que é a famosa maisena. Olha. Só uma colher. E continua... Desculpa aí, pessoal. E continuar misturando. Porque minha mão bateu na... Na câmera. Pronto, gente. É uma receitinha que vai poucos ingredientes. Esse pedacinho que vocês estão vendo é da maçã, tá? Tá? Aí, agora, por último, a gente vai precisar... Só de colocar o fermento. Então, meus amores, esse pedacinho é a maçã que a gente tinha ralado, tá? E agora, por último, a gente vai precisar de uma colher de fermento. Esse fermento mesmo próprio pra bolo, você vai colocar... E misturar. Aí você vai pegar uma forma, você vai untar e porvilhar. A minha já está ali no ponto. Tá? Olha, já está aqui. Agora, a gente vai colocar aqui, ó. Tomar com cafezinho. Com suco, com chá, com o que você preferir. Gente, pra decorar, eu peguei mais uma maçã e cortei em rodelinhas. Eu vou pegar ela ali pra gente continuar. Então, pessoal, agora a gente vai pegar, ó. Peguei pedaços de maçã. E aí a gente vai colocar aqui, né, Sarinha? Pra dar um... Um formato, um desenho. É opcional, tá, pessoal? Se você não gostar também. Enquanto eu coloco aqui, eu queria pedir o quê, Sarinha? Se que esse vídeo acabe. Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Aí a gente vai levar pra assar no forno, temperatura de 180 graus. A gente vai deixar lá por uns 20, 25 minutos no máximo. Acho que tá bom, né? Aí aqui também a gente vai colocar um pouco de açúcar. Aí a gente vai levar pro forno, gente. E quando tiver pronto... Deixa eu colocar só, ficar só um pouquinho de açúcar aqui, ó. E quando tiver pronto a gente volta. Então até já, pessoal. Então, pessoal. Depois de 25 minutos no forno, olha como ficou lindo e maravilhoso. Agora a gente vai colocar ele aqui, gente. Desenforma super rápido, ó. E é só se deliciar com essa delícia de receita. Eu vou tirar aqui um pedaço, né, Sarinha? Gente, o cheirinho tá maravilhoso. E tá bem... Olha, gente, olha, olha. Bem fofinho. Não sei se dá de vocês ver. Bem fofinho. Dá de ver, gente, ó. Ó. Fofinho, fofinho. Ainda tá morninho, pessoal. Olha. Olha os pedacinhos de maçã por dentro. Então a gente vai finalizar por aqui, né, Sarinha? Sim. Eu espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Olha. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. De uma receitinha super saudável pra você... Que tá muito cheiroso. Muito cheiroso. Sem glúten e sem lactose, né, Sarinha? Então, meus amores, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Quando tiver chegando esse vídeo, o senhor vinha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau.